1, 2, 3, GO! Seu lanche tá ali, ali em cima da mesa, ele come lá antes de sair, hein, pega lá. Não, vou pegar aqui. Muito bem, Grêmio, pô. Ei, cara, tem como prestar essa moto, não? Fazer a nossa almoça aqui já. Ai, pergunta, hein, pô, pega lá, pô. Põe essa piscina aí, pode tomar banho? Quando você precisar dela, você pode, pô. Quando você precisar dela, pode pegar, pô, precisa trampar, pô, não tô fazendo nada mesmo. Ô, pode crer, mano, eu vou indo lá. Beleza? Vai lá, bom trampo, hein. Ô, valeu aí. Respeita lá, hein. Pode crer. É, vou nem dormir em casa essa noite, hein. Pra cá, mas fácil. Vou pegar a motinha dele aqui. Descer a rua aqui. Ei. Sai senão aqui. É, o dia tá meio estranho. Muito sinal aqui na cidade, cara. Ei. Ai, cara, eu acho que eu vou acelerar. A gente tá fazendo essa moto aqui, né, meio zoada. Esse botãozinho aqui. Cara, acho que ela tá me seguindo, hein. Vamos ver se tá vendo. Vou acelerar aqui, então. Deixa eu frear aqui, ver se eu vou parar. É, o cara. É, o cara tá me seguindo mais do que não sei o que, cara. O cara tá me seguindo. Meu Deus, pra pegar esses aerologues aí. E... E... E eu vou embora. Cara... Deixa eu acelerar lá pro posto lá. E nem pra onde eu tô indo. E a... Se não, ela abriu aqui. E esses caras continuam me seguindo. Não sei se o celular jota já chegou, cara. Abriu o posto. Essa matinha é minha primeira boa. É, mano, ele tá aí. Não sei o que ele deixou aí. A gente tá aqui. Esse aqui é o lado da matinha dele. É. Ah, jubileu, que coincidência de contra aqui. Falei, meu fator. Rapaz, completa o tanque. Não, não, tá certo. Então quer dizer que você arrumou um emprego, né? Arrumei, meu senhor. Ah, muito bom, muito bom. Fico mais tranquila. Não, não precisa pagar não, viu? Tem certeza. Desconta lá do... Vai ter que encher o tanque do chocolate. Ah, então vai pagar, vai pagar. Não, agora a gente não vai pagar não. Vai pagar. Aí, seu Lajota, quer pagar não, é? Quem não quer pagar? Aquele cara ali, é. Não é, Landa? Oh, Jamal. Qual foi, Lajota? Vai pagar sim, mano. Você vai me cobrar? Vou te cobrar. Tem certeza? Tenho. Seu posto é a prova de fogo, não, né? Não, e o seu corpo é a prova de fogo? Eu sou a prova de bala. Tenho o corpo fechado. Desaliga. Ah, apaga logo aí, Jamal. Para de frescura, porra. Eu vou pagar por consideração a você, meu camarada. Para, patrão, deixa. Não, não. Lajota é meu conhecido. Apaga aí. Quanto que deu aí, Jubileu? Completei aí do... Magazineando tá cara, cara. Deu 100 reais cada um aí. Então deu 200 reais, né? Isso aí. Vamos aqui. Jubileu, sua dívida agora é 5.200. Falou, um abraço. É, o que é isso? O que? O que ele falou? Não, nada, não. Deixa eu ver se acaba por aí. Tá. Ah, você... É, isso que eu... É. O que é a licença? O que? Qual o nome do carro da senhora? É bonita, hein? É, não vou falar não, porque eu não te conheço, né? Ué, mas você quer saber o nome do carro. Ué, você não conhece carros? Não, é, isso aqui eu nunca vi na cidade, não. Então eu ouvi dizer que o nome dele é Mini Cooper, mas não sei o nome dele de verdade. Eu só comprei porque eu achei lindo. Faz certo. Aí eu te perguntar, você vem de Lolo? Tem, tem lá dentro. Hum, eu quero levar uma caixa, tem? Tem, vou lá buscar pra senhora aí. Não, não, pode deixar que eu aboço. Ah, não, pode ir lá porque eu tô cansado. Ué, tá certo, né? Só estranho. Ô, senhora. Oi. Ah, senhora ali que é uma caixa de Lolo. Uma caixa de Lolo? Ela não pode vir aqui, não? Cara, ela é meio gordinha. Manda aquela vagabunda vim aqui, que eu tô com preguiça. Se ela quiser descer do carro, né? Oh, hello! Nós continuamos a descer da perna. Ô, senhora. Fala, garoto. Aí, é melhor sair de lá buscar lá, hein? Meu Deus do céu, se é imprestável. Pera aí. Deixa eu ver lá. Tô com dor das pernas. Vai de carro até a porta, senhora. Quer levar de carona nas costas? Não. Não, não, não. Tô fora. Não. Não. Polícia. Opa. Vai ser, senhor? E aí, meu camarada? Cadê o La Jota, meu irmão? Pô, cara. Eu não sei de La Jota nenhum, não. Meu irmão, cadê o La Jota? O que você fala agora, a gente vai te levar preso, hein, meu irmão? Não, senhora. Vai lá fora, vagabundo! O que é isso? O que é isso, meu irmão? Nunca mais me xinga! Você nunca mais me xinga, tá ligado? O que tá acontecendo aqui? Eita! Nossa, senhora. Pra aprender nunca mais me xingar. Para com isso aí, senhora. E aí, o que é isso? Bora, bora. Vou chegar minha grandinha, não sei. Vai lá pra fora. Bora, senhora. A senhora tá presa, vai, vai. Vai lá pra fora. Vai lá pra fora. Bora. Ah, pô, vem. Só tá ficando mais dedo esse dia, cara. Bora, vambora, hein. Não cobre essa, não. Vai lá, boa. Vai, vai, vai. Entra aí na porta de trás aqui do meu lado. Eu não vou. Eu cheguei aqui pra cobrar uma coisa sobre. Bora, entra agora. Vai, entra. Acho que arma me aço, ó. É, tá bom. Vai na frente que eu vou lá sozinha. Do meu lado, moleque. Não vou, não. Vai lá, senhora. Vai lá. É, cara. É só a moça aí, não sei não, hein. É, eu quero saber cadê o La Jota. Não, senhor. Não conhece nem o La Jota, não. Meu irmão, tu trabalha... Tu tá me tirando, meu irmão? Tu trabalha no posto dele e não conhece ele. Tá de sacanagem com a minha cara, meu irmão? Não, mas o que você tá procurando ele aí? Seu cachorro latim aqui. Eu quero falar com ele. Mas você pode falar onde tá o La Jota? Não, mas o que você quer falar com ele, pô? Meu amigo, eu quero falar com o La Jota, não é por você? Eu não te conheço, meu irmão. Cara, eu vou dar porrada nessa senhora aí. Você vai preso junto com ela. Respeita, moleque. Cala a boca aí, pô. Se você fala onde tá o La Jota, eu vou ter que te levar preso, hein. Não, senhor. Eu não conheço não o La Jota, não. Ô, tu tá de sacanagem, moleque. Eu tô sem paciência já contigo, moleque. Eu não conheço não, conheço não. Não conhece não? Eu vou refredicar tua mente. Aí. Cadê o La Jota? Aí. Bora. Bora. É, senhor. Eu não conheço não, cara. Tá agredindo, tô notando. Aí, Joe, é o seguinte, mano. Vou dar um papo reto pra tu, ó. Papo de homem. Tu trabalha no posto do La Jota e tu não sabe quem é La Jota. Tu acha que tu tá mexendo com quem, cara? Hein? Não, 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 senhor. Tu acha que é o quê? Não acha que não, senhor. Moleque, rapaz. Vira homem. Não, não, não. Calma, senhor. Calma. Cadê o La Jota, meu irmão? Eu não conheço o La Jota, não. E aí, La Jota. La Jota. Ele passou no teste, hein, La Jota. E aí, caralho, hein? Ô, ô. Não é duro duro, não? Não, não, não. Não, não é não, não. Hum, tô falando isso aí. Ô, senhora, pode descer, tá aqui? Toma o cachê da senhora aqui. Obrigado, tá? Obrigado, obrigado. Pode ir lá. Vai com Deus, tá? Obrigado. Amém. Obrigado. Valeu, valeu. 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 Valeu, valeu, valeu. É, isso aí, ô, funcionário do mês, né? Ô, prazer, eu sou o Oliveira, o melhor amigo do La Jota. Esse aqui é o David. Ô, prazer, prazer. Ô, que comida é esse? Não tem que batizar ele, hein, La Jota. Tem, tem que batizar ele. Batizar? Vamos. Vamos batizar ele? Cadê a Taser? Não, não. Não, não. É só uma Taserzinha, né? Ah, Taserzinha, vou pegar lá. Pega lá, pega lá, Taserzinha. Aí. Cara, tem um cachorlatinho por aqui. Olha, o chato dela abre, olha. É. Nossa, triste, nossa. Um dia eu vou ter um carro assim que abre o chato. Calma. O Jubileu. Oce. Tá pronto? Tô, vai lá, vai. Tá pronto mesmo? Aham. Ó, com três, hein. Um. Ai. Foi bom, bom, bom. Boa. Boa, calma, levanta. Calma. Que? É só, né? Vem, falando nisso, olá, Jota. A gente tem que conversar a questão daquele AJ lá, hein? O Jamal, hein? Jamal? Ele teve aí mais cedo. Cara, ele já matou cinco, só hoje. Não tem medo, não. Ele é barato, pesado, hein? Cara, mas eu acho que esses caras são muito babaca de pegar dinheiro com a Jota. É, o bando de ontário. Vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo que ele também, velho? Ah, e dá vontade de pegar esse cara que caga dinheiro e passar a faca no teu filho. Bando de ontário. É, um bando de ontário. É, e depois que eu pedi emprego aí no lugar dos outros, hein? Em loja. É, aí aceita qualquer emprego de merda pra poder pagar a Jota, né? É, só os outros. É, quase como um tiro de policial, assim, né? É, complicado. É, foda. Mas tá bom, cara. Eu vou voltar pro trabalho. Lá, Jota, eu tô cobrindo a tua escala, tá? Deixa de ser safado, hein? Fica faltando pro pedido trabalho, não, hein? Para aí que eu vou te co... Vamos lá, David, assume lá, Rodinho. Um dia eu vou comprar uma Bugatti. É, não. Um dia eu ganho uma Ferrari. É, isso aí, irmão. Então quer dizer que isso é polícia? Tô policiando. Oh. Oh. Shhh. Não, não vi nada. É isso aí. Vamos trabalhar. E essa motinha, hein? Pô, cara, é do meu primo. Seu primo? Aham. O CC lá, o carro? Aham. Como é que ele conseguiu essa porra? Você não tem dinheiro. É, eu não sei, cara. Ele é meio enrolado, né? Por que o Jamal tava aqui mais cedo? Só pra abastecer mesmo? Sim, sim. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza? Tem, tem, senhor. Confio, então. É mesmo. Ajuda a repor o estoque aqui. Tá certo. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, deixe aquele like. Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho. E quem participou desse vídeo aqui foi o... Deixa eu ver aqui. Vai trabalhar, barbouco. Como é, rapaz? O VTK, a Bia, o Alan, o Placic, o General e o Rasmand. Deixa o salve aí. Salve. Isso aí, rapaziada. Fui.